Cadê os artistas reclamando? Cadê os artistas pedindo ajuda pro Rio Grande do Sul? Sabe onde é que tá os artistas? Os artistas tão numa carnificina entre eles pra pegar esses 16 bilhões da Lei Rouanet. Cês tão ligado, né? É que a Lei Rouanet, ela não é assim, ó, eu quero 100 mil. Cê não ganha 100 mil amanhã. Cê não ganha 100 mil amanhã. Cê tem que mandar o papel, cê tem que esperar o carimbo. É uma burocracia do caralho. É uma burocracia do caralho. Então o que acontece? Quando o governo libera 16 bilhões, o maior valor da Lei Rouanet na história do planeta Terra, na história do Brasil, nunca teve tanta Lei Rouanet em nenhum outro governo. Quando ele libera 16 bilhões, ele tem a certeza absoluta que os artistas, por seis meses, oito meses, vão ficar como? Porque eles não vão criticar. Para pra pensar, seu orangotango consanguíneo, seu filho de dois primos. Para pra pensar cinco segundos, seu arrombado. Tu tá esperando vir uma aprovação de 100 mil reais pra te fazer uma peça de teatro? Sei lá, cara. Uma crucificação do Jesus Cristo LGBT? Não sei, irmão. Cê tá esperando vir a autorização dos 100 mil, não tá? Sim, André. Quero 100 mil. Ou, Cláudia Raia ganhou 5 milhões pra fazer uma peça de teatro. Cê acha que a Cláudia Raia vai fazer um post a favor do Rio Grande do Sul? Sim ou não? Ou veja bem, entenda. Quantos que não tão esperando vir uma partezinha disso aqui, ó? Crocante. Então, quando o governo aumenta essa verba, quando o governo libera uma graninha pra Lei Rouanet, todos esses artistas fracassados de merda, que não conseguem lotar um evento por poder próprio deles, porque eles são fodas, não, eles precisam dessa verba. Então, até aprovar a verba, ou até sair lá o trâmite completo do teu processo, tu não pode criticar o governo. Como é que tu vai criticar o governo agora, sendo que cê tá esperando sair o teu papelzinho? Então, quando o governo aumenta a Lei Rouanet, ele acaba comprando tempo com os artistas. Os artistas ficam seis a oito meses e a gente fica quietinho. Daqui seis a oito meses eles ficam de saco cheio, o governo vem lá, Lei Rouanet, mais cinco bilhão pra Lei Rouanet. Os artistas ficam como? Quietinho. Aí lembra que eles falaram que o aumento dos juízes não ia impactar nos cofres públicos? Vocês lembram disso? Falaram agora, vai, dez dias atrás. O aumento para os juízes não vai influenciar no orçamento do governo. 81 bilhões, galera. 81 bilhões de reais. Isso aqui é a metade do SUS inteiro, tá? A metade do SUS inteiro, só pra aumentar o salário de juízes que já ganham, né? Eu não vou nem falar quanto é que ganha um juiz, que você não vai acreditar em mim. Então, você joga no Google aí. Quanto ganha um juiz? Porque se eu falar, você vai achar que eu tô aumentando. O André vive com uma hipérbole enfiada no rabo. Não, joga no Google você. Eu não, eu não vou falar. Eu não vou falar. 81 bilhões. Só do aumento para os juízes. Aí, quando cai um processo dos amiguinhos deles lá, e o pessoal vota a favor, como que votaram a favor? Como? Como você? Como a sua mãe? Como a sua mulher? É, exatamente. Viagens do governo, 3.3 bilha. E quanto que veio de ajuda pro Rio Grande do Sul? 300 milhões. Pessoal, veio 300 milhões, com M. milhões pro Rio Grande do Sul. Só o PIX do governo do Rio Grande do Sul, até o começo do dia 8 do 5, tinha arrecadado 70 milhões. Só os PIX que as pessoas fizeram pro governo. Eu tenho certeza que só a população arrecadou mais que isso. Eu tenho certeza absoluta. Mas, quais são as prioridades? Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? É, não é 300 milhões, né? É 0.3 bilhões. Pessoal. É de quem vai ou de quem vem, né? É de quem vai ou de quem vem. Você tá entendendo? Então é isso aí, irmão. Sabe quanto é que custa o décimo terceiro dos políticos que a gente já fez cálculo ao vivo aqui? 2 bilhões de reais. Só o décimo terceiro. Porque esse tem décimo quarto, esse tem vale eterno, auxílio fruto, auxílio moradia, 30 passagens de avião. Você tá entendendo? Isso aqui tem como dar certo pra vocês? Tem como dar certo? Hã? Tem como dar certo? Isso aqui diz pra mim. E aí o que acontece? O Rio Grande do Sul, cara, não precisa de 300 milhões do governo. A moral é essa. Se é pra dar 300 milhões, não dá nada. Porque esses 300 milhões, eles vão ser vistos como algo muito negativo aqui no Rio Grande do Sul. E agora estão segurando o dinheiro e eles estão liberando o quê? Orçamento de guerra. Não, não. Você ficou com o seu anos ficou molhado agora quando eu falei isso? porque dos políticos e dos funcionários públicos de alto escalão. Ficou, irmão. Porque eles vão poder fazer compra sem licitação. Preço? 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 Precisa consultar preço? Negativo. Na, 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 don't. Precisa fazer licitação? Não, não, contrata um amigo sem licitação. Orçamento de guerra? Orçamento de guerra você pode literalmente contratar uma empresa sem licitação nenhuma, sem consulta nenhuma de nada. Vocês acham que vai ganhar com certeza o melhor preço? As melhores construtoras vão conseguir, as empreiteiras, as empreiteiras que não são amigas do governo e que não tem ligação nenhuma com o governo Lula vão conseguir, assim, convenientemente pra fazer uns, uns bagulho habitacional, pra fazer umas roupas pobre, pra fazer umas casas pra pobre, entendeu? Vou fazer casa pra pobre de 150 mil, vou botar 2 milhão de custo. Entendeu? Mas o bom disso tudo, cara, é que o amor voltou. E o amor, ele é um vibrador de duas pontas coberto em vidro moído entrando no seu anos. Eu tenho que parar de falar palavrão, mas eu não vou. Ah, eu não gosto de palavrão, André! Pau no seu cu! Sai da porra do canal, caralho! Porra! Ah, fala muito palavrão! Um cara bom... Um cara... Um cara comentou hoje ali pra mim. Um cara comentou hoje ali pra mim. Muito palavrão. Quer ver a resposta que eu mandei pro filho da puta? Quer ver a resposta? A resposta. Nunca vi tanto palavrão por segundo. Tem absorvente interno na Amazon em promoção. Ah, 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 ah Obrigado.